E aí meus manos, vocês estão bom? Aqui é o Bruno Fadovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo das queridinhas aqui do canal, do professor, hein? Little Max. Dessa vez cantando Do Whoop, não sei se eu pronunciei correto, hein? E Never Leave You. Vamos ver o que essas mulheres aprontaram. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo em especial dessas garotas maravilhosas. Bora! Jade, essa garota sempre me surpreende, cara. Lembro que quando eu comecei a assistir os vídeos do Little Mix, ela era tão assim, singela, inofensiva, tá ligado? E meu, que essa garota gride aqui, óbvio, técnico vocalmente falando, é animal, hein? Precisão delas, afinação impecável. Mano, vibrato da Jessie, né? Eu sempre tenho que falar isso, é muito profundo. E a voz dela, parece que ela canta assim a mole, né, mano? Tem uma técnica que se refere a isso, mas é a escolha dela, tá? Saiba disso, é o que faz a Jessie ser a Jessie. As you know you better watch out, some girls, some girls are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. Jess mandando os famosos beatbox É isso mesmo? Impressionante, cara Olha que bem ensaiadinho isso aqui Eu já tinha escutado isso aqui em alguma outra música Deixa eu ver quem é que faz Não consegui identificar Agora, tipo, os backings Tudo que estava sendo feito aqui Por trás da voz principal Estavam com volumes um pouquinho mais altos, né, cara? E atrapalhou um pouquinho a compreensão da voz principal Meu, tipo assim Eu nunca vi um grupo feminino fazendo isso aqui que elas fazem, cara Com essa precisão De verdade, se você conhecer algum grupo Que tem essa qualidade vocal aqui E elas estão cantando a capela, hein? Me apresente, por favor Eu preciso conhecer Porque essas meninas aqui estão Num nível altíssimo, cara Coisa linda, velho Energia contagiante dessas mulheres, velho Mano, mano É aquilo que eu falei, tá? Se tiver alguém Num nível delas Ou acima delas Me apresente Eu preciso conhecer Eu preciso saber que existe Porque Pra mim Essas meninas aqui dominam tudo, velho Isso é doido Lamento até hoje Tê-las conhecido Tão tardiamente E ainda mais conhecido elas No hiato Do grupo É uma pena É uma pena Espero que um dia elas possam voltar a cantar Juntas É um espetáculo, velho Espetáculo Claro Isso tudo é minha humilde opinião Eu quero saber a sua Então escreve pra mim aí nos comentários O que você achou de Little Mix Nessa performance aqui A capela E qual a próxima música Pra gente analisar essas garotas Vale a pena lembrar Que você pode se tornar membro Aqui do meu canal Pra ter acesso a vídeos exclusivos E também Prioridade nos pedidos De análise vocal Pra ter mais Little Mix Aqui no canal Basta clicar no botão Que está aqui abaixo Seja membro Ou na descrição do vídeo É o primeiro link Tá? Falando em descrição do vídeo Tudo que você precisar do professor Está na descrição do vídeo Curso de técnica vocal Curso de violão As aulas particulares Clica lá no link Avaliação vocal Tem a comunidade do professor No WhatsApp Tem tudo aí na descrição Firmeza? Meus manos Muito obrigado por terem ficado comigo Até o final desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E compartilhar com todos os mixers Fechou? A gente se vê por aí Um grande abraço Um beijo no seu coração Fui